Por causa de você, bate meu peito Paxinha em paz, calado, coração apaixonado por você Menina, menina Que não sabe quem eu sou, quem eu sou Menina, que não conhece o meu amor Pois você passa e não melhora Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Saio baixo, saio baixo, saio baixo